Para descobrir o tamanho do acionador necessário para aplicações em portões, com abertura para dentro, localize o ponto de giro do portão e faça uma marcação com o auxílio de uma trena. Faça uma segunda marcação 25 cm abaixo do ponto de giro marcado anteriormente. Ainda com o auxílio da trena, meça a parte superior do portão até a marcação dos 25 cm. Neste caso ilustrado no vídeo, a distância da parte superior até o ponto de giro é de 158 cm, valor necessário para o percurso do braço do acionador. Então o acionador necessário será o Agile M. Confira todos os tamanhos de acionadores em nosso site nice4u.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho